Meu Deus do céu! Olha o tanto de like que chegou agora em questão de 10 segundos, pessoal! Senhor Jesus, eu vou iniciar agora pro meu canal mais um vídeo ensinando eles a crescer no Instagram. Eu quero pedir ao Senhor que visite os lares, a família, o coração. Abençoa cada um que me assiste em o nome de Jesus. Amém! E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Bom, pessoal, se vocês são novos aqui e estavam assistindo algum vídeo qualquer de como crescer no Instagram ou quem sabe um vídeo de moto, de carro, de música, de futebol, de como fazer uma maquiagem boa, de como fazer uma ótima lasanha, eu não sei! E você caiu aqui de paraquedas. Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Brancômede e eu trago vídeo nesse canal terça, quinta e sábado ensinando vocês a crescer muito, muito, muito no Instagram. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Crescer muito no Instagram e, pessoal, é de graça, não paga nada, rápido, fácil e muito simples, beleza? Ó, já quero fazer uma sugestão. Se você quiser aprender a crescer e ter muitas e muitas e muitas e muitas visualizações no TikTok, comenta aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo sobre ele, beleza? Mas tem que comentar bastante aqui. Quero convidar você que quer crescer, você quer bombar nas redes sociais a fazer parte desse canal, porque toda semana eu trago três vídeos novos. Para isso, se inscreva no canal, ativa o sininho da campainha para receber notificação dos próximos vídeos. Coloca sempre em todos, beleza? Igual está passando aqui embaixo. E deixa a porrada no like! Porque você fazendo isso, pessoal, sempre que eu postar vídeos novos, o YouTube vai fazer questão de mandar o link para você, beleza? Mandar a notificação. Agora, para o vídeo não ficar muito grande, bora logo para o que interessa, que o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido pelos inscritos, como ganhar bastante like nas fotos ou vídeos no Instagram. Tamo junto, é nóis! Bom, pessoal, acabei de entrar na tela do meu celular, vocês estão vendo aí? E você pode estar vendo dois apps aqui, beleza? Esse daqui é o do vídeo anterior. Assista depois que acabar esse vídeo. Como ganhar seguidores no Instagram rápido e fácil, é esse daqui. E esse aqui é o como ganhar like, beleza? É o mesmo os criadores, eles fizeram dois aplicativos, um para like e outro para seguidor. O do seguidor é o de cima, está no vídeo anterior, depois desse aqui, beleza? E hoje é o como ganhar like. Primeira coisa que eu vou fazer... Ó, me mandaram uma mensagem, que legal. Primeira coisa que eu vou fazer é entrar na conta que eu vou ganhar os likes. Prontinho. Prontinho. Ó, ó os seguidores do vídeo anterior aqui, beleza? Ó lá, ó. Há dois dias atrás, um dia atrás, vídeo anterior, beleza? 48.4 mil seguidores eu tenho. Pessoal, antes de mais nada... Não, eu vou deixar para fazer isso depois. Vou entrar direto aqui no app. Pessoal, eu vou sair e vou entrar de novo, beleza? Só para vocês verem como é que entra. Às vezes vocês podem ter uma dúvida. Para sair é onde mesmo? Para sair? Ixi, esqueci. Ah, só clicar no xizinho aqui, ó. Xizinho. Setinha. Xizinho. Viu? Vocês podem adicionar muitas contas aqui, beleza? Nesse aplicativo. Clicou aqui, ó. Loguinho, itinho, Instagram. Clicou. No verde sempre. Lembrando, pessoal, tem que entrar com conta fake sempre. Ó, billyff.12. A senha... Vou tirar a tela para você não ver a senha. Ronaldinho. 1, 2, 3. Vamos ver se eu acertei assim, né? Porque eu estou sempre mudando. Acertei assim, pessoal. Sempre que você entrar pela primeira vez nesse aplicativo, você terá 10 moedas, beleza? Clicou aqui, ó, no laranjinha. Subiu lá as moedinhas, beleza? Clicou de novo. 88. 89. 90. Lembrando que o mínimo de curtidas que você pode pedir é 50. E são 100 moedas. Ou seja, junta moedas. Aqui, ó. Facinho, ó. Branco. A minha conta foi bloqueada com 20 moedas. O que eu faço? Menu. Clica lá em cima, lá. O billyff.12. Setinha para baixo. E clica aqui, ó. ADD a conte, beleza? Adiciona outras contas. Ou espera um pouco. Vai assistir um filme e fazer alguma coisinha, beleza? Enquanto a minha não foi bloqueada, eu posso pegar aqui. Eu vou pegar 100 para mandar as curtidas. Branco, eu não gosto de ficar clicando. O que você indica fazer? Auto mod plus. Clicou. Se você clicar aqui só no Start, vai começar a curtir rápido. Ó lá, ó. Curtiu uma. Curtiu duas. Mas eu não quero que curta rápido porque eu posso ser bloqueado rápido. Ou seja, Charge Like Speed. Clicou aqui. A cada... Opa. A cada 14 segundos. A cada 6 segundos vai curtir uma foto, beleza? Assim você não corre o risco de ser bloqueado rápido e nem fácil. Ó. Se passou 6 segundos, curti uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Curtiu outra, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Curtiu outra, tá vendo? Vou curtir a última aqui só para pegar 100 moedinhas. Esqueci nesse vídeo já que fica muito grande. Curtiu já? 100 moedinhas. Prontinho. Opa, como volta agora mesmo que eu esqueci. Clica aqui e volta. Tenho 100 moedas. Branco. Como eu faço para mandar as curtidas na minha foto já que eu entrei com a conta fake? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou postar uma foto qualquer aqui, beleza? Vou só tirar até aqui para você não ver as fotos da minha galeria. Prontinho, pessoal. Vou postar aqui uma camiseta de uma foto que eu peguei aqui rapidinho aqui. Uma foto qualquer. Aqui você pode pôr a cor que você quiser, uma camiseta normal. Mas eu vou pôr a cor original. A legenda eu vou pôr aqui, ó. Segue. Ai. Branquinho, branquinho. Eu não recomendo você nunca pôr a hashtag aqui, beleza? Ó, hashtag, beleza? Eu recomendo você postar a foto. E você sempre pôr a hashtag aqui, ó. Nos primeiros comentários. Hashtag, o que você quiser, beleza? Eu não vou postar aqui, senão você vai achar que o like veio através da hashtag. Ó, zero like e zero comentário. A foto foi postada agora, beleza? Beleza, 16 segundos. Volto aqui. Order like. Clica aqui, ó. Share page. Agora eu ponho a minha conta. Canal do Branco.20k. Achei. Zero like. Vocês estão vendo aqui a quantidade de likes. Seiscentos e dez likes. Duzentos e oitenta e sete likes. Esses likes aqui nessa conta foi tudo mandado em vídeos, beleza? Aqui, eu cliquei aqui. Sem moedas, cinquenta likes. Cliquei. Cliquei. Pronto. Pessoal, lembrando que você pode mandar nos vídeos também. Eu não sei se sobe visualização no vídeo se você mandar o like. Talvez, provavelmente, capaz que chegue, beleza? Pessoal, comenta aqui embaixo, ó. Hashtag. Desculpa, pessoal. Hashtag nojo, beleza? Arrotei aqui. As pessoas podem achar que eu estou forçando às vezes, mas não. Eu tenho refluxo, beleza, pessoal? Eu tenho refluxo. Quando eu falo muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, sobe refluxo em mim, beleza? Comenta aqui, hashtag nojo. E coloca o seu Instagram aqui embaixo. E vamos um seguir o outro. E entra no grupo do canal lá no WhatsApp, que está no primeiro comentário fixado. Bora ver se já chegou algum like aqui na fotinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o tanto de like que chegou agora em questão de 10 segundos, pessoal. Eu acabei de mandar. 121 likes. Chegou 21 a mais, pessoal. Chegou tudo isso de like, galera. E o povo acha que eu posto conteúdo fake aqui nesse canal. 125. Chegou mais 4, galerinha. Pelo amor de Deus, pessoal. Não venha achar que eu posto conteúdo fake. Que eu não posto conteúdo fake. 127. O link dele está na descrição, no primeiro comentário. Um beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, é nóis, é nóis. Meus amores, fui! Tchau, tchau, tchau.